O governo central, formado pela Previdência Social, Banco Central e Tesouro Nacional, registrou resultado positivo de mais de 11 bilhões de reais em julho. Este é o melhor saldo desde 1997. Antônio Marcos é taxista, recebe cerca de 3 mil reais por mês. Com a ajuda da esposa, que também trabalha, sustenta os dois filhos. Além das despesas com água, luz, telefone, escola e comida, ele tem que pagar a prestação dos dois carros da família. Um compromisso sagrado para Antônio, mesmo que ele tenha que fazer sacrifícios, como deixar de viajar. Não pode faltar dinheiro, nem para o táxi, nem para o carro da minha esposa. Tem que ter dinheiro para poder pagar. Se não pagar, toma o carro de volta. Equilibrar o orçamento doméstico não é uma tarefa fácil, mas a regra básica para não perder o controle das contas é não gastar mais do que ganha. Para honrar os compromissos, qualquer esforço é válido, ainda que seja necessário apertar o cinto. A receita também vale para o governo. O Tesouro Nacional é responsável pelo gerenciamento da dívida pública do país. No mês de julho, o resultado primário das contas públicas, a receita menos a despesa, apresentou um superávit de 11 bilhões e 200 milhões de reais, contra 10 bilhões e 600 milhões registrados no mês anterior. No acumulado do ano, esse superávit primário, que é o dinheiro reservado para o pagamento dos juros da dívida, foi de quase 67 bilhões de reais, um aumento de 41 bilhões em relação a 2010, quando o resultado foi em torno de 25 bilhões. O melhor julho da história, ele se deve a um bom comportamento das receitas e também uma redução das despesas em relação ao PIB nominal. Então, esses dois efeitos contribuíram e, felizmente, o Brasil está apresentando resultados fiscais muito fortes, muito sólidos, exatamente no momento de uma crise internacional. Segundo o secretário do Tesouro, a disciplina fiscal, iniciada com o corte de 50 bilhões no orçamento no começo do ano, vai continuar e pode abrir caminho para a redução dos juros pelo Banco Central. Para este professor de macroeconomia, o governo age de maneira correta ao ajustar as contas no momento em que a economia vai bem, uma forma de ter capital quando o país precisar. O que vale para o cidadão comum, vale para o governo. A única diferença é que o governo tem uma obrigação macroeconômica. Então, no caso do cidadão comum, quando ele está em dificuldade, ele tem que ajustar as suas contas, certo? No caso do governo, quando a economia estiver em muita dificuldade, aí talvez o governo tenha que gastar mais para poder aumentar o nível de emprego da economia. O efeito da ação do governo é diferente nesse caso. Mas o governo deve, sim, economizar, principalmente em momentos bons, como é o que a gente está vivendo agora, em momentos em que a economia está crescendo bastante, deve economizar para ter dinheiro suficiente, para ter capital para gastar quando a economia estiver baixando.